Abertura Olá amigos, obrigado por nos acompanhar. Peter Karsten, um alemão que viveu a Segunda Guerra Mundial quando criança, passou por muitas dificuldades e adotou um estilo de vida nada saudável desde muito cedo. Há algum tempo, não só vive como ensina outros sobre o estilo de vida indicado por Deus. Hoje, ele dividirá conosco um pouco de sua história e experiência. Muito obrigada, Sr. Peter, por estar aqui conosco hoje. Obrigado por poder estar aqui com você, Jusceline. Obrigada. Conte-nos um pouco qual foi, qual a idade que o senhor tinha na época da Segunda Guerra Mundial e quais foram as maiores dificuldades que o senhor passou. Bom, eu tenho cinco anos quando terminou a Segunda Guerra Mundial e o problema depois da guerra foi que não tínhamos nada para comer na Alemanha. Era muito difícil porque antes, durante a guerra, como o exército estava em todos os pais, então os enviavam sempre alimentos. Mas foi muito difícil e eu acredito que ainda estou vivo pelo famoso Marshall Plan, que foi um plano de salvação que desenvolveram nos Estados Unidos porque eles estão pensando que vamos fazer com os alemães. Vamos deixar que eles morrem de fome ou vamos dar de comer a eles e depois podem servir como para fazer negócio. Então, chegou um dos gerales americanos, chegou à Alemanha para falar com os líderes lá, perguntando o que é o que vocês precisam aqui para comer. Agora, em alemão, nós temos uma palavra que é corn, e corn significa cereais, mas corn em inglês é milho. Então, o general americano entendeu que os alemães precisam de milho, mas no meu tempo não sabíamos o que fazer com milho, nunca comíamos milho na Alemanha. E chegou todo o milho lá, o parque cheio de milho. Então, começamos, tratamos de fazer pão com isso, mas comer um pão que se fazia neste tempo de milho na Alemanha, era como uma batada de um cavalo no estômago, uma coisa, um dor de estômago terrível. Não estava dando certo. Não podemos digerir, não podíamos. Bom, então, o tempo depois da guerra foi muito difícil. Eu tinha, quando eu tinha sete, oito anos, eu tinha um corpo como quando você vê estes meninos na África, que estão morrendo de fome, que tem os joelhos assim muito grandes, as pernas são muito finas. Então, o senhor era bem magrinho pela questão de falta de alimento. Isso todo mundo sofria. Sim, e ainda tenho problemas no corpo, eu não tenho nada de musculatura na esquerda do meu corpo. Musculatura? Não tenho musculatura aqui, por a falta de alimento. Também tenho um problema grave de visão, porque os olhos também ficaram muito... Por causa da deficiência. Sim, muito afetados, sim. Uau. Eu sei também que, quando o senhor era muito pequeno, o senhor adquiriu um hábito errado também, que foi na questão do cigarro. Como é que foi? Quantos anos o senhor tinha quando começou a fumar? Sim, é que na guerra, como não havia cigarros, tampouco. Eu nasci, eu me cria na casa dos meus abôs, e onde vivia com a minha mãe e minhas dois irmãs. E então, como quando tinha festa, coisa assim, então os homens sempre tiravam o que sobrava do cigarro. E eu sempre, até amanhã, sempre gostava, ia buscar tudo isso. E tinha uma cachimba, cachimbo do meu pai, do meu abô, que já ele tinha ditado. E então usava, encheava isso com o tabaco destes sobrantes dos cigarros. Foi uma coisa muito forte, eu não sei como nunca... E o senhor tinha quantos anos quando começou a fazer isso? Eu como com seis anos, mais ou menos comecei. Era brincadeira, só porque jogaram, porque todos os homens, neste tempo, fumavam. Se não fumavam cachimbo, então fumavam puro, mas todo mundo fumava. Sim. E então, como queria ser homem também, então eu comecei a fumar também. E não só isso, porque também este tempo, ainda não tinha as garrafas plásticas, então só tinham garrafas de vidro. E lá no bar, quando se servia de noite, como as cremes de cherry, de cereza, ou de apricot, brandy, todas essas coisas doces. Os licores? Os licores doces, são muito espessos, então não tinha o tempo para vaziar bem, esvaziar bem a garrafa. Então, depois tinha que lavar de manhã ao, como se chama, o basement do edifício. Tinha que lavar a parte de baixo. Sim, de baixo da casa, onde se guardava isso. Então, eu estou hoje, amanhã... O porão, não é o que chamamos? O porão. O porão, sim. Então, eu descia todas as manhãs para o porão, para basear todas essas... O senhor cuidava de limpar as garrafas, então? De limpar as garrafas, então eu bebia isso, porque estava muito doce, eu gostava muito, sim. Então, não só o senhor começou a fumar, como o senhor começou também... Sim, desenvolvei um gosto para isso, E o senhor cresceu assim, fumando e bebendo bebida alcoólica? Sim, bom, não uma coisa assim que todos os dias, mas quando tinha... Ok. Então, se fazia. O senhor fazia. E foi assim. Sim. Para mim, era natural beber e fumar. Ok. Era parte da vida de um adulto. Ok. Nesse período, o senhor acreditava em Deus? Como era o seu relacionamento com Deus? Bom, em Alemanha, eu nasci em Alemanha do Norte, perto de Hamburgo, Lübeck, e esta parte de Alemanha, 90% das pessoas são luteranos, mas luteranos lá é uma coisa de papel. Se você é luterano, você tem que ter alguma religião, mas só vamos à igreja para Natal e para a Semana Santa, nada mais. Eu tinha um hábito desenvolvido, porque na igreja também tem um balcão lá cima, então falava com a minha mãe, eu vou lá acima, vocês podem ir lá embaixo, então vou lá. Mas quando ela entrou à igreja, eu saí para o outro lado. O senhor falava que o senhor ia na galeria da igreja, mas na verdade o senhor saía. Sim, mas eu fui passear na vila. E sim, e também esse tempo, morreu, o meu pai morreu no ano 1944, quando eu tinha quatro anos, e ele morreu na guerra, mas minha mãe não sabia ainda, não estava segura. Então começamos a orar todas as noites para Deus, por favor, devolva-nos já ao nosso pai. Para que ele voltasse. Para que ele voltasse, mas nunca deu resultado, então eu acreditava que orar não tem nenhum sentido. Você está pedindo, mas não. nada sucede. Então, não negava a Deus, mas não tinha nenhuma relação com ele. O interessante é que depois, lembrei, muitos anos depois, o interessante sempre foi que toda a minha vida, começando depois dos 20, 22 anos, alguma coisa assim, sempre tinha a impressão que algum dia eu vou a pregar. E então eu sempre estava pensando, e como se faz isso, pregar? Sim, a pregar. Sim, a pregar. uma igreja. Sim. E não tinha nenhuma relação com dois, então eu estava pensando, e como se faz isso? Como se faz pregar? Porque eu havia estado alguma vez na igreja, mas sempre para dormir, porque eu não entendia nada o que pregava o pastor. então eu sempre estava pensando, como se faz? E também eu me lembro que no inverno era muito difícil quando saíram na Alemanha, porque por gelo e neve, tudo isso. Então, muitas vezes, viajava com neve e gelo na rua, na autopista. Então, eu sempre estava pensando que, quer dizer, eu vou sair agora da rua que vou matar. Mas não, eu sabia que não me ia matar, porque eu sabia que um dia estaria fora da Alemanha. Ok. Essas foram impressões que sempre tinha, que eu vou pregar, vou estar fora da Alemanha. São coisas que Deus colocou no seu coração e isso lhe dava uma certa certeza. sem eu conhecer a Deus. Sem conhecer. Eu imagino. É muito, muito interessantíssimo. Sim, é algo estranho. Aos 14 anos, o senhor saiu da Alemanha pela primeira vez. Para onde o senhor foi e por quê? Eu fui à Noruega, porque está muito mal de saúde, de muito magueinho. E me enviaram na várias partes também, partes na Alemanha, como nós, eu sou da praia, da Janura. Então, me enviaram aos Alpes para mudar o ar e tudo isso, mas sempre ficava muito magrinho. O senhor sempre foi muito magrinho. Sempre. E o senhor era doente nessa época? Você tinha alguma doença? não, não tive doenças, não, porque vivemos um estilo de vida muito, neste tempo, nós consideramos o estilo de vida muito pobre. Por exemplo, por dois anos, nós comimos só batata e repolo branco e também tínhamos como uma, como se chama isso, remolacha, como se chama isso em português? Remolacha? Sim, como uma coisa como beterraba, mas muito mais grande, assim de grande e amarela. Seria abóbora? Não, não é abóbora, não, não, é outra família. E então, isso se usava para o gado e tem um sabor muito forte, não se pode dar muito ao gado, senão, a leite do gado também apanha este sabor. Sim. E tínhamos isso, era muito difícil para nós comer isso. Ok. E não gostamos comer, não gostamos do repolo tampouco, mas então comíamos muito pouco como meninos, mas não tínhamos outra coisa. Sim, mas apesar de tudo isso eu não tinha desenvolvido nenhuma doença, a não ser... Não, porque se vivemos pobres, então estamos mais seguros que quando vivemos como ricos. por exemplo, nós tivemos um refrigerante uma vez ao ano e isso que eu vivia em um bar, mas refrigerantes para nós não, porque é muito custoso, muito caro. Era muito caro. E então, só para quando tinha a festa da vila, porque chegava um carrusel lá e coisas assim, então festa, e então dava um refrigerante para cada um de nós e possivelmente um pequeno sorvete que se fazia lá mesmo na casa. Ok. de uma certa maneira foi até benéfico, porque senão teriam acesso a alimentações nocivas, né? Os primeiros anos depois da guerra foram muito difíceis porque faltava suficiente quantidade de comer, mas depois tínhamos suficiente quantidade, mas muito pobre, mas isso resultou uma bênção. Ok. apesar de toda essa dificuldade, o senhor logrou se graduar em agronomia. Exato. Isso foi ao redor dos 20, 21 anos. E aí o senhor começou a trabalhar numa empresa grande onde mandou o senhor para outro país. Bom, eu me gradué com uma especialidade em agricultura tropical. Eu acho que no ano 24. Tinha 24 anos. 24 ou 25 anos. Alguma coisa assim. E depois de graduar fui à Espanha para trabalhar lá com o Ministério de Agricultura que ainda abaixo o regime do dictador Franco. Fiquei lá seis meses e depois recebi um chamado de uma fábrica de pesticidas de Alemanha. Então, fui para lá e eles me treinaram em Alemanha. Me treinaram por dois anos. Depois de dois anos me enviaram a Costa Rica. Costa Rica. A Costa Rica e lá começou então a vida boa como se chama porque tinha porque tinha muito dinheiro e podia fazer tudo o que queria e então vivia muito muito bom com muita carne com muita bebeira. Agora sempre bebia. Bebia sempre. Sempre bebia. Continuava fumando? também fumando quando estava no tempo dos estudos. Me lembro um dia que estava caminhando na rua quando chega um senhor e disse jovem desculpe você está doente. Não, eu não conhecia o senhor. Me disse eu vejo você passar por aqui por mais de um ano e é o primeiro dia que você não tem o cachimbo na boca. O cachimbo na boca. O senhor não costumava tirar o cachimbo da boca? Nunca. Nunca. Até bebia a cerveja com o cachimbo na boca. Não sacava? Não tirava? Não tirava. Nessa época o senhor já estava casado? Não, ainda estava solteiro nesse tempo. Mas o senhor viveu bastante tempo em Costa Rica? Sim, quando chega a Costa Rica então aos dois anos a fábrica queria enviar-me a México mas já tinha a minha fazenda em Costa Rica até antes de um ano lá e já tinha a minha fazenda porque eu gosto sempre de ter o meu negócio próprio e então não queria ir a México e fiquei em Costa Rica renuncia ao meu trabalho com a empresa então fiquei em Costa Rica por 21 anos e eu gostei muito lá e eu sempre tinha uma pequena empresa sempre tinha algum negócio Ok durante esse momento todo em Costa Rica o senhor continuou com o estilo de vida de bebida cigarro o senhor comentou que a maneira que o senhor comia carne tinha que ser com muito sangue carne crua sim porque crua eu comia muita carne crua porque um dos pratos mais típicos da Alemanha é o bistec alemão e o bistec alemão é carne moída de res depois e com ovo cru com cebola cru com pimento cru com toa cru e é misturado então isso é o que você come assim carne de porco também carne de porco eu não sei como se chama isso isso que que fazem frito com muito isso salsicha linguiça não sei como se chama isso mas é carne de porco e é com muito ágio e vem nas tripas do 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 porco então eu gostava muito tinha uma carneceria onde eu ia para comprar isso e comprava uma libra meio quilo um quilo e me sentava no carro para comer isso assim cru porque eu gostava muito mas seguindo essa dieta esse estilo de vida por volta dos 40 anos o senhor já estava com algumas enfermidades sim já está muito mal porque primeiro nunca tinha que trabalhar sempre tinha empregados para fazer de tudo então tinha muito tempo e chegava às 8 da manhã ao escritório para dizer a todo mundo o que tinha que fazer e às 9 da manhã já estava no bar bebendo cerveja e comendo e então eu bebia eu bebia de 5 a 10 cervejas cada dia porque vivendo lá em Costa Rica com estilo de vida não podia beber água porque se eu bebia porque se eu bebia água então eu como chama vomitava como chama isso como vomitava se eu vomitava água meu corpo não acertava então só podia beber cerveja durante o dia eu bebia cerveja mas 5 a 10 cervejas 10 cervejas é o normal porque uma cerveja cada hora você não vai sentir isso e com todos os cigarros que eu fumava porque eu fumava 7 maços de cigarros ao dia quando começava depois das 9 começando antes das 9 era 8 ok e então já de noite com os cigarros ou a cerveja já tinha um sabor muito amargo na boca então mudava de cerveja a licor forte com coca-cola ou com com spray ou qualquer refrigerante disso então todas as noites bebia média garrafa de licor forte todas as noites por mais de 20 anos o senhor chegou a fumar quantos cigarros por dia? 5 no 7 de março são 140 cigarros 140 cigarros por dia o senhor chegou a fumar nesse período o senhor estava fazendo várias visitas ao médico e eles sempre falavam sim eu tinha muito problema com o sistema nervoso porque ficava muito ansiedade e coisas e chegavam momentos quando eu sentia que vou morrer agora mesmo e tinha palpitações do coração e tudo isso então eu lembro muitas vezes chamava minha esposa vem vem a este parque ou a este lugar na cidade estou aqui não posso ir nenhuma parte estou morrendo vem contar-se e leva-me onde o médico e coisas assim terríveis e então os médicos começavam a falar que se você vai seguir assim não vai viver muito tempo já é melhor pensar em onde que ser enterado uau mas sabe que o senhor tinha cirrose também hepática sim eu tinha uma cirrose do fígado tinha muito grande o fígado o senhor tinha dificuldade para respirar também sim eu precisava precisava cada cada dois meses tinha que porque eu vivia em Costa Rica em São José que é a capital e fica a mil metros de altura um clima muito muito saudável mas seco a altura então cada dois meses tinha que viajar a praia ou a a área umidade do ar sim onde tinha muita umidade do ar para poder suavizar os bronquios para poder respirar sem dor ok foi mais ou menos nessa época então que o senhor teve o primeiro contato com a informação sobre a mensagem de saúde da igreja Adventista sim eu decidi divorciar-me da minha esposa e entreguei ela e o meu filho a casa saí de lá e aos três meses perdi também a minha empresa neste momento tinha uma fábrica de pesticidas então três meses fiquei sem nada e isso em Costa Rica um país como Costa Rica já 40 não mais disso já quase 50 anos atrás então era uma coisa muito difícil porque não se podia ir ao banco a pedir um empréstimo para começar uma coisa então está dizendo se eu tenho que matar agora uma para se eu matar uma mato uma se eu tenho que matar dez vou matar dez mas eu vou fazer o que seja necessário para sair disso porque eu não vou trabalhar por um dólar por dia de salário o senhor ficou desesperado então se eu precisar matar alguém eu vou matar para sair dessa situação exato então estava oando fiquei assustado de mim mesmo então e começou a orar não realmente orar mas comecei a falar com Deus Deus e você existe então deixa-me saber deixa-me saber o que posso fazer agora e aos três dias tive um encontro com um adventista alemão que tinha um negócio eu queria fazer um negócio com ele e chegamos a a a falar da da Bíblia e ele notou que eu tinha três coisas que me estão separando de Deus primeiro não podia entender porque a Bíblia fala de de criação se tudo é evolução então ele me falou com o método de carbão dos dos evoluções de catorze que não se pode ver mais para trás que dois mil três mil anos alguma coisa assim e eles falam de bilhões de anos assim que estão com os olhos fechados eu acertei isso depois depois não tinha sempre estar muito sangrado com todos os pastores se eu veia um pastor na rua eu tinha que ir ao outro lado porque se não tinha uma está muito sangrado com eles como para atacar eles matar esta gente porque está vendo como eu tinha agricultura em Costa Rica com trabalhadores e esses trabalhadores não estão ganhando o suficiente para comprar mais que uma camisa por ano e os pastores os padres lá estão tirando todo o dinheiro deles assustando eles então fica muito sangrado está muito sangrado com tudo isso e depois não podia entender a Bíblia como eu tinha fábrica viajava por Centro América vendendo os meus produtos quando chegava no hotel então de noite tratava a vez de estudar a Bíblia nunca entendia nada e tinha histórias muito estranhas como quando Deus pediu ao povo de matar a todos homens mulheres meninos animais que é pior que uma história do oeste dos Estados Unidos então eu não entendi essas coisas como isso pode estar na Bíblia então ele me ajudou com tudo isso em uma conversa me explicou como satanás está usando as igrejas para a confusão dos filhos de Deus e depois com entender a Bíblia disse que você para entender a Bíblia precisa um espírito santo isso não pode entender eu acertei tudo isso então ele disse vai a casa e começa a orar e ora só pensa a Deus o Espírito Santo e vai dar eu garanto isso se não funciona a primeira vez quando vocês vão ajudar então pesa o segundo terceiro dia eu te garantizo que você não vai estar pedindo por um mês e já vai ter o Espírito Santo foi a casa orrei recebi o Espírito Santo não uma coisa que eu senti mas orrei abri a Bíblia comecei a ler e leio toda a noite entendi tudo o que está dizendo a Bíblia incrível incrível e fiquei tão emocionado com isso que fiquei toda uma semana na casa sem sair só dormir e estudar a Bíblia e como estava vivendo na casa de uma viúda e ela estava sempre muito contente quando eu ficava em casa então ela começava a cozinhar para mim assim que não tinha problemas para comer nesta semana mas eu nunca tinha mais que uma caixa de seis cervejas na casa e nunca mais que uma garafa de licor e nunca mais que uma como chamam esses pacotes que levam dez maços de cigarros nunca tinha mais que isso foi diminuindo sim não tinha mais que dez pacotes de maços de cigarros não tinha mais que uma garafa de licor máximo não sabe quando tinha e não mais de seis cervejas mas fiquei em casa e não saí e não tinha confiança com a viúda para pedir a ela trazer-me licor cigarros qualquer coisa e como fiquei uma semana na casa o fim de semana está pensando quando eu tive o último cigarro quando fumei quando bebi o último não me lembrava não sabia se havia terminado tudo isso em dois dias ou se distribuir para três ou quatro não sei não tenho ideia só então estava dizendo bom já não estou fumando já estou bebendo então vou seguir estudando a bíblia e não volto a fumar e a beber eu se deixei de fumar se voltei a beber porque eu nunca tinha respeito ao beber porque para mim o beber é uma coisa que para mim eu não estou adicto a isso claro uma equivocação porque você vive o que se achar você não estava viciado mas estava porque eu nunca tinha medo se tinha medo ao cigarro ok então segui vivendo por algum tempo ainda mas não fumava mais e como foi que o senhor conheceu sobre a mensagem de saúde bom este mesmo adventista ele me falou da igreja adventista e me falou das instituições de self-supporting como chama isso de sustento próprio sustento próprio sustento próprio nos Estados Unidos e que os adventistas vivem nove a doze anos mais que outras pessoas então está dizendo bom então eu preciso estudar isso então fui às igrejas adventistas lá em Costa Rica para ver que podia aprender da saúde mas não sabia absolutamente nada então orei para que Deus me permitira ir aos Estados Unidos para conhecer de saúde e cheguei lá aos Estados Unidos cheguei a Nova York onde comecei a pedir trabalho como voluntário uma instituição desta se chamava Living Springs uma instituição onde ensinava as pessoas a um novo estilo de vida sim eles faziam e também tinha como chama uma casa de saúde tipo uma clínica onde chegavam pessoas para tratamento mas não foram muito não foram muito efetivos tratamentos lá ok então estava já mais com estudantes e também tinha um restaurante na cidade em Nova York Manhattan pois sim e então eu comecei a trabalhar lá na como chama isso na cafeteria uma lanchonete 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 exatamente dessa instituição sim e eu não podia trabalhar porque estava muito obeso não estava mal o coração e tudo isso então comecei a ajudar lá mas aos dois dias a senhora que estava fazendo isso me deixou sozinho aos dois dias fiquei sozinho na cozinha está dizendo Deus agora o que eu vou fazer eu não sei cozinhar vegetariano eu tinha um restaurante antes mas era um restaurante alemão onde só vendia coisas de carne de porco e tudo isso e então eu digo bom você me vai avisar então eu vou por agora aqui na panela vou colocar agora vamos dizer cebola então como se cortar cebola quando vem uma poderida uma poder então vou terminar já é um sinal que já é suficiente se fosse uma cebola podre era sinal que era para parar de cortar cebola ou se cortava o dedo qualquer coisa algum sinal que era mostrar que chega desse comecei a cozinhar e o estranho é que quando comecei a cozinhar toda a gente ficava encantada gostava muito da comida eu ficava ensangado porque eu não podia comer a comida porque não está acostumado a este tipo de comida simples o senhor não gostava eu não gostava mas ele gostava muito então eu sempre comecei a falar como vocês porque são tão mentirosos é que eu sei que vocês querem para eu me sentir bem mas você está mentindo isso não se pode comer isso não é comida isso é uma porqueria isso não tem não tem sabor a nada claro com comer carne e tudo isso tinha pervertido e o paladar estava e então aprendi neste momento tem lá nos Estados Unidos ainda tem um produto que se chama soia gin não sei se você ouviu falar disso o soia gin você pode usar para fazer maionese mas leva igual como a maionese leva muito óleo leva muito óleo muito óleo então fazia todos os dias um galão de maionese possivelmente foi o que comeu mais dessa maionese nada saudável porque o soia gin tem muitos químicos mas nesse tempo ainda não sabia então eu comia muita maionese para sentir a satisfação do peso no estômago e quanto tempo o senhor viveu lá nesse instituto eu estive um ano lá um ano e nesse período o senhor pôde notar a diferença na questão da saúde do senhor só três semanas três meses na cozinha já depois pude trabalhar fora fazer coisas de construção coisas que o senhor não podia antes que não podia fazer antes então foi uma diferença que o senhor já notou na própria saúde já os três meses já estava já tinha praticamente superado todos os meus problemas e fiquei muito muito impressionado com isso então decidi que lá fora tem muitos gordos e com problemas de respiração coração nervos e fígado e toda esta coisa eu preciso agora ir e ensinar isso a outros porque é fácil curar-se de toda esta coisa então imediatamente comecei a dar aulas de 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 palestra de saúde e nas igrejas antes de ser batizado antes de ser batizado o senhor já começou a pregar sobre saúde como seis anos antes de para ser batizado foi uma luta grande e aí o senhor fez isso o ministério de vida sim e então fui perfecionando mais e mais e mais e mais já tenho 32 anos de estar ensinando isso e hoje o senhor tem um instituto sim já temos cinco anos já que temos o instituto eu não queria o instituto porque não gosto de estar em um só lugar ainda sou muito jovem para ficar em um só lugar eu gosto de viajar de um lado ao outro e já tem feito bastante já foi em vários países já fizemos ministério em quatro continentes estivemos na África na Europa na América Latina e Norte América só falta Ásia e Austrália então se não queria isso mas Deus já me inspirou que não você tem que fazer isso tem que fazer isso tem que fazer isso então ao final aceitei e já temos cinco anos de ter a instituição como que é o nome da instituição Lifeline Wellness Center que fica estamos perto de Chicago estamos a três horas e média do centro de Chicago ao sul oeste e o que acontece lá o que vocês ensinam bom esta instituição é muito interessante porque como não queria então Deus tinha que dar permitiu esta instituição grátis porque eu não vou pagar nem os cinco para isso então ele me entregou toda esta instituição sem um cinco e o dono antes de entregar isso pagou todas as contas de água de eletricidade todo está fechado e só e esta esta instituição cubre a metade do bloco da como chama da cidade da quadra da quadra cubre a metade da quadra e a outra metade tinha três casas e dois propriedades sem casa mas eu queria isso para a horta então comecei a rolar Deus eu preciso deste terreno e também tinha dois casas precisamos estas casas também e esta casa terceira casa não é uma casa grande e estão outras maus mas estão nas maus dos donos que doaram a instituição e então fizemos um trato e compramos tudo isso e começamos a orar Senhor agora você tem que suplir o dinheiro porque temos que pagar nogramos pagar tudo isso em dois anos em dois anos uma coisa incrível sim milagre de Deus dois anos pagamos dois casas e as duas propriedades sim e vocês recebem pessoas lá para aprenderem a como viver sim exato então nós ensinamos pessoas como superar todo tipo de doença crônica e como Deus quando Deus nos deu isso grátis eu falo nós porque foi a minha esposa eu então decidimos Senhor se você nos deu isso sem dinheiro também vamos tratar de tratar as pessoas no preço mais baixo possível sim e então nós agora temos preços mais baixos que nas instituições em México México cobram mais que nós nos Estados Unidos sim uau amém nós temos tratamentos com tudo incluído por três semanas de 1395 dólares 1395 três semanas três semanas com tratamento educação alimentação hospedagem tudo 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 incluído tudo então a pessoa ela sai de lá aprendendo na parte teórica e prática esse novo estilo de vida exato sim para que tenha saúde e o bonito é que então ela chega na casa ensina a toda a família então todos ficam sim curados e com três semanas já se pode ver grandes resultados nós temos às vezes diabéticos que ficam curados em dois dias em dois dias Deus faz milagres e que a promessa de Deus é que se você obedece os mandamentos os estatutos e os juízos meus então eu vou tirar de ti toda a doença e Deus faz isso e o que nós fazemos nós não fazemos tratamentos não fazemos nada complicado e qualquer pessoa pode aprender tudo isso em dois três semanas e só obedecer e tudo está na Bíblia e tudo está no Espírito profecia mas não podemos ler a Bíblia e depois interpretar como nós queremos ou podemos ler o Espírito profecia e fazer o que nós queremos por exemplo o Espírito profecia fala que o desjejum há de ser a comida mais grande mais nutritiva mais sustancial do dia mas o que fazemos em todas nossas instituições um pouco de aveia com frutas e um pouco de possivelmente de como se chama tofu isso não é comida a comida mais grande para todos é o o almoço eles não cumprem isso fazem trocado o que comem no almoço deveriam estar comendo no café da manhã exatamente então e assim temos que cumprir mais estricto porque Deus é um 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 Deus perfeito você não pode dizer não eu vou vou cumprir e outro não não se pode há de ser exato e perfeito e nós fazemos isso então Deus está curando as pessoas que nós temos gente eu me lembro de uma senhora que jogou lá era jovem não tinha nem 40 anos e a irmã e o irmão de eles tiveram que trazer a ela assim sentada nas mãos porque não podia caminhar passou a sentar a ela na recepção trouxemos uma uma silla de uma cadeira de cadeira de rodas para levar ela à cama uma semana depois ela estava lavando os pratos na pilha é incrível é incrível eu imagino que nesses 5 anos o senhor deva ter muitas experiências com curas e milagres só queria avisar os nossos amigos aqueles que quiserem nós temos mais de 20 palestras gravadas com o senhor Peter Carsten aqui na nossa TV é só acessar o site www.terceironjo.com e vocês vão entender melhor sobre essa dieta que ele está falando tem a dieta corretiva que também foi gravada com a sua esposa com a Clemência onde ela mostra na prática como deve ser colocado o que deve ser colocado num prato na hora do jejum e na hora do almoço e aí vocês vão entender um pouco mais sobre todo esse estilo de vida que o senhor Peter vive e o que ele ensina lá na instituição e tem uma novidade a mais né senhor Peter é a primeira vez que o senhor está aqui no Brasil mas o senhor esteve dois meses lá em Betim em Minas Gerais porque o senhor veio a uma instituição uma nova instituição que iniciou agora ensinar novas pessoas novos missionários de como viver esse estilo de vida e as pessoas que não podem ir até a sua clínica lá nos Estados Unidos poderiam ir até Betim certo? que lá também sim eu acho que vai haver uma em Betim mas esta não vai estar aberta possivelmente todo o tempo vai estar aberta agora em março e depois eles vão a transladar a um lugar muito precioso estão mudando para um outro lugar sim em como chama? Teresópolis Teresópolis exato Rio de Janeiro fica perto de Rio de Janeiro fica como uma hora e média fora de Rio de Janeiro um outro lugar uma área rural onde todos os vizinhos estão produzindo vegetais aqui um lugar muito muito precioso e vão fazer o mesmo trabalho lá que estamos fazendo nós na instituição Amém agora se querem gastar dinheiro para ir aos Estados Unidos está bem vindo e se não podem vir aqui eu acho que podem ligar aqui com a com a TV aqui para pedir mais informação sobre a instituição isso aí porque eu não tenho o telefone ok você vai conseguir todas as informações aqui na TV podemos colocar o site logo abaixo e é isso aí Deus espera de nós que realmente aquilo que aprendemos que dividamos com os outros temos que dividir temos que informar os nossos amigos os nossos irmãos para que tenham saúde Deus quer que todos nós tenhamos saúde não só aprendendo guardemos para nós coloquemos em prática mas possamos informar aos outros também eu imagino que Deus tenha abençoado muito a sua vida da sua esposa também da Clemência vocês são um casal maravilhoso obrigado pelo tempo que passaram aqui conosco na TV e por ter dividido essa história essa experiência conosco obrigado a nós por ter nós aqui tratá-nos tão bem como vocês fizeram nos sentimos aqui como na nossa própria casa amém assim é muito obrigada e a você querido amigo espero que tenha desfrutado desses momentos que tenha aprendido e vá atrás de mais informações busquem as palestras do senhor Carsten e que você vai adquirir muito conhecimento e que também não guarde só para você informe os seus amigos seus vizinhos seus familiares para que mais e mais pessoas possam ter acesso a essa informação que Deus deixou de uma maneira tão clara na Bíblia e no Espírito de profecia para que tenhamos saúde que Deus abençoe você e até uma próxima que Deus abençoe já tchau até a próxima